Continuamos com o nosso estudo da reta. Aqui hoje vamos ver a equação segmentada, a equação paramétrica, relação entre duas retas, se elas são paralelas, se elas são perpendicular e se elas são concorrentes. A equação segmentada, aqui eu tenho o eixo x e o eixo y, ponto P, ponto Q e a reta aqui. Então a equação segmentada é x sobre P, é onde o ponto é P e zero, mais y sobre Q igual a 1, é onde o x é zero e o y é qu. Então determina aí fora, é um segmentado que passa por A, 1 e 2 e B, 3 e 4. Eu posso ter a forma y, y é igual a, vou chamar M, M e x menos x A. Esse M é o coeficiente angular. Então eu acho o coeficiente angular, que é yB menos yA sobre xB menos xA, que vai dar 4 menos 2, sobre 3 menos 1. 2, 3 menos 1, 2, 2 sobre 2 dá 1. Então M é igual a 1, então eu pego um ponto qualquer, então vamos lá. y menos yA é 2, igual a M, x menos xA, xA é 1. Então vai ficar y menos 2 igual a x menos 1. Então vamos lá, y menos 2, igual a x menos 1. Deixa eu passar para cá, fica menos x mais y, igual a menos 1, mais 2, né? menos x mais y, igual a 1. Bom, coincidiu que já ficou, né? Ficou da forma paramétrica. Só vai botar um menos para baixo, fica assim, x sobre menos 1, mais y sobre 1, igual a 1. A forma paramétrica tem que estar igual a 1. Essa coincidiu que já está, né? Aqui eu deixo a B. Eu pego y menos yA é igual a M, x menos xA. Eu vou achar o M, que é o coeficiente igual a. yB menos yA sobre xB menos xA. Vai ser 5 menos 2, sobre 1 menos 3. dá 3, sobre menos 2, então vai ficar y menos yA, 2, é igual a M, x menos xA, 3, que é o pergador, 3. Então, y, vou modificar tudo por 2 aqui, 2y menos 4, é igual a menos 3x, mais 9. Passa para cá, fica 3x igual a 2y, igual a 9 mais 4, 13. Para eu achar a segmentagem, eu divido tudo por 13. Aqui vai ficar x, é 13 sobre 3, mais y, 13 sobre 2, igual a 1. Vou fazer o D para baixo, o A é 1, o B é 2, 3. Vou fazer o C aqui. A mesma coisa, y menos yA é igual a M, x menos xA. Eu poderia fazer por determinante, né? Posso assim, posso por determinante. Aquela primeira aqui, eu acho o M, yB menos yA, sobre xB menos xA. Vai ser 2 menos 0, sobre 1 menos 4. Dá 2 sobre menos 3. É y menos yA, é igual a M, que multiplica x menos xA, 4. Aqui eu faço 3 vezes y, 3y, 3 vezes 0 é 0, menos 2x, mais 2 vezes 2, 4, 8. Passo 2x para cá. Bom, então tem que ficar igual a M, eu divido tudo por 8. Aí vai ficar 2x sobre 8 é x sobre 8,5, né? Mais y, 3 oitavo fica 8 terço. Igual a 8,5 que eu sei que é 4, pronto. Então, olha, de y menos yA é igual a M, x menos xA. M vai ser y menos y, e x menos x. 2 sobre 1 dá 2. y menos 1 é igual a M, x também menos 1. y menos 1 é igual a 2x menos 2. 2 vezes x, 2 vezes 1. Passa para cá, menos 2x, menos 2 mais 1, menos 2x mais y, é igual a menos 1. Se eu tenho, menos 2x mais y, é igual a menos 1. Aí eu divido tudo por menos 1. Aí vai ficar x menos com menos 1 dá mais. 1 sobre 2. Mais y sobre menos 1, é igual a 1. Então toca aqui. A equação segmentar, ela ajuda por quê? Aqui, se eu quiser fazer o gráfico, se eu quiser fazer o gráfico, eu passo direto. só eu marcar no x esse valor, no y esse valor. Pronto, e riscar. Bom, só isso. Vamos lá. Agora, por favor, vamos para determinar a equação e a continuação segmentar. Aí, quando eu letra D, letra E, vai transformar em segmentar. Para a equação segmentar, tem que estar igual a 1. Então só eu dividir aqui por 6, aqui por 6, aqui por 6. aqui vai ficar x é 6 sobre 2, y é 6 sobre 3, e aqui é 6 sobre 6. Letra F, 3x menos 2y igual a 12. Eu tenho que dar 1 na igualdade, então eu divido por 12. Aqui por 12, aqui por 12. Então vai ficar x é 12 sobre 3, dá exato. Mais y é 12 sobre menos 2, né? Menos 6. 12 por 12 dá 1. Letra G, 4x mais 5y, igual a 20. Eu tenho que dar igual a 1, então eu divido por 20. x é 20 por 4, dá 5. y é 20 por 5, que é 20 sobre 5, dá 4. 20 por 20 dá 1. 6x mais 8y, igual a 24. Divido tudo por 24. Vai ficar x é 24 por 6, dá 4, né? y é 24 sobre 8, dá 3, né? 24 por 24 dá 1. Aí foi a equação segmentar. A equação segmentar tem que estar o quê? Bom, está igual a 1. Sempre igual a 1. Igual a 1. Vamos ver agora a equação paramétrica. Equação paramétrica. Equação paramétrica. A equação tem parâmetro, ó. Letra A. Eu tenho que x é igual a 4 mais 2t. e y é igual a 1 menos t. O que é que eu faço? Eu tenho t em cima e t embaixo. Então, eu vou achar t nas duas. Eu tenho na primeira 4 mais 2t. 4 mais 2t é igual a x, né? Então, 2t é igual a x menos 4. t é x menos 4 sobre 2. Feito isso, eu vou para a segunda. 1 menos t é igual a y. Menos t é y menos 1. t é menos y mais 1. Então, eu achei t. Agora, eu igualo o t daqui com t de k, né? Aí, fica x menos 4 sobre 2 é igual a menos y mais 2. Vou resolver. 2 menos y menos 2y. 2 vezes 2, 4. Passando para cá. Menos 4, menos 4, menos 8. Eu achei aqui a equação geral da paramétrica. Eu achei geral. Quer dizer, eu posso achar a reduzida, a geral, a paramétrica e a segmentária. 4 modelos. Para te pedir. Letra B. Eu tenho aqui x é igual a 1 mais t. E y é igual a 5 menos 3t. É uma coisa. Eu pego cada um. Aqui, ó. 1 mais t é igual a x. t é igual a x menos 1. Pronto. Aqui, 5 menos 3t é igual a y. Menos 3t é y menos 5. Aí, vai ficar t é igual a y menos 5 sobre menos 3. Aí, eu pego um t igual ao outro. x menos 1, que é o primeiro, igual a y menos 5 sobre menos 3. Esse menos 3, eu vou multiplicar aqui. Menos 3x mais 6. Vai y menos 5. Passando para cá. Se é igual a 0, eu acho a geral. Aqui tem 3. O menos 5 vem para cá, mais 5. 3 mais 5, 8. Quase em geral. Ele poderia pedir. A x é reduzida. A x, a segmentária. Aí, só vai fazer, ó. A segmentária. A vantagem da segmentária é que a gente marca o gráfico logo, né? Eu tenho a letra C. Vamos lá. x igual a t. y igual a t sobre 2 mais 5. Aqui, eu já sei que t é igual a x, x é igual a t. Aqui, eu tenho que t sobre 2 mais 5 igual a y. t sobre 2 é igual a y menos 5. t vai ser 2 vezes y, 2 vezes 5. t e t. Então, t igual a outro. Então, x igual a 2y menos 10. Passando para cá. Igual a 10. Eu estou achando a geral. Letra D. x igual a 2t mais 1. y igual a 3t mais 4. Então, aqui eu tenho que 2t mais 1 é igual a x. 2t é igual a x menos 1. t é x menos 1 sobre 2. Aqui, 3t mais 4 é igual a y. 3t é igual a y menos 4. t é y menos 4 sobre 3, né? Agora, a gente vai igualar. x menos 1 sobre 2 igual a y menos 4 sobre 3. Esse 3 faz a proporção. 3 multiplica aqui, o 2 multiplica aqui. 3 vezes x, 3 vezes 1. 2 vezes y, 2 vezes 4. Então, 3x menos 2y. Menos 8 é igual a camalho. Então, menos 3 mais 8 é igual a 0. Equação. Agora, vamos verificar se são paralelas. A gente tem a equação genérica a x mais b y mais c igual a 0. b y é igual a menos a x menos c. y é menos a x menos c sobre b. Então, o m é o coeficiente do a. É o coeficiente do x. É menos a sobre b. Então, a gente tem. Verificar se é paralela. Vamos lá. Determine a posição das retas. Quer dizer, se elas são paralelas. Se for em paralelo, o coeficiente, ó, angular, é igual. Se for perpendicular, o coeficiente de 1 é o inverso da outra com o sinal trocado. E se for concorrente, simplesmente, o coeficiente de angular é diferente. Então, r. Reta r. Vai ser 2x menos 3y mais 5 igual a 0. Letra s. Ou reta s. 4x menos 6y menos 1 igual a 0. Então, coeficiente angular da reta r. É menos a sobre b. Quem é a? 2. Quem é b? a, 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 b e c. Menos a, menos 2. Sobre b, menos 3. 2 terços, né? ms, coeficiente aqui, ms, coeficiente aqui, menos a, menos a sobre b. 4 sexto, que dá 2 terços, né? Então, eu tenho que mr é igual a ms. Quando é igual? Paralelas. Então, a gente diz que é paralelas na matemática. Aí, faz isso, ó. retas paralelas. Retas paralelas. Aqui, isso significa paralelas. Duas retas paralelas. Quer dizer, se tiver no gráfico, né? No gráfico, deixa o x, pode estar, por exemplo, assim, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, isso é na r. Aqui, isso é na s. Letra b. Eu tenho r. 6x, mais 4y, menos 3, igual a 0. Letra s. x sobre 2, mais y sobre 5, igual a... Botou o paramétrico, botou o segmentar, né? Então, vamos lá. Aqui, eu tenho que mr, dá pra ver. É menos 6, sobre 4. Menos 3, mesmo, né? Templificado. Aqui, eu vou arrumar. mmc é 10. 10 por 2 dá 5, 5x. 10 por 5 dá 2, 2y. 10 por 1 dá 10, né? Então, vai ficar 5x, mais 2y, menos 10, igual a 0. Agora sim. ms, menos 5, sobre 2. Então, mr diferente de ms. Então, elas são concorrentes. Concorrentes, que é isso que se cruza em algum lugar, né? Pode ser assim. x e y. Pode ser que uma esteja aqui, outra esteja assim. Agora tem que ter cuidado, porque perpendicular, elas são concorrentes, só que formam um ângulo de 90 graus. Mas, para ser perpendicular, tem que acontecer isso. Ou a multiplicação entre os coeficientes dá menos 1. É a mesma coisa. Se multiplicar aqui, dá menos 1. Multiplicar os dois coeficientes. Então, a letra C, que eu tenho, reta R, é x menos y, por mais 1, igual a 0. E a reta S, é uma paramétrica, né? x igual a t, y igual a t mais 1. Vamos achar S logo. Na S, t igual a x, né? E aqui eu vou ter que t, é igual a y menos 1. Então, t é igual a y menos 1. Então, x é igual a y menos 1. t é igual a t, e x igual a y. Então, x menos y, mais 1, igual a 0. Pronto, olha aqui. M, R, vai ser menos A, menos 1, sobre B. Dá 1, né? MS, vai ser menos A, menos 1, sobre menos 1, que dá 1. Então, M, R, igual a MS. Se são iguais, né? Eu posso dizer que M, R, paralela a MS. A, R, L, 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 H, L, 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 agora aqui da terninha de modo que as retas r 3a menos 1 de x mais 2y mais 3 igual a zero e se a mais 2 de x mais 3y menos 5 igual a zero sejam paralelas sejam paralelas se o coeficiente angular tem que ser igual e aqui tem que ser diferente tá diferente porque se o coeficiente angular foi igual e A, B e C todos os 3 foram iguais não para ser paralela MR tem que ser igual a MS porém A não pode A S não pode ser igual a R né B S não pode ser igual a BR tem que ser diferente né e C de S diferente de C de R porque se isso aqui for igual ela não é paralela ela é a mesma reta é coincidente então vamos lá para ser paralela MR igual a MS observando que aqui estão diferentes aí eu tenho MR MR é menos 3A menos 1 sobre 2 MS menos A mais 2 sobre 3 isso aqui igual a isso né esse menos 3A menos 1 sobre 2 igual a menos A mais 2 sobre 3 esse menos eu cancelo então só vou cruzar aqui ó 3 vezes 3 9A 3 vezes 1 3 igual 2 vezes A 2A 2 vezes 2 4 9A menos 2A igual a 4 mais 3 né 7A igual a 7 A igual a 1 7 2 7 se A for 1 essas retas são paralelas 1 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 7 8 8 9 10 10 10 10 10 10 12 12 10 15 12 14 15 15 15 15 15 20 15 15 15 15 Eu acho que no ponto médio aqui, uma perpendicular, essa aqui que é a mediatriz. A mediatriz, ela é perpendicular, não precisa ser no ponto médio, ela é perpendicular à igreja. Então passa no ponto médio, então vamos lá. Eu acho a reta A, porque eu preciso, para ser perpendicular, o coeficiente angular, para ser perpendicular, o coeficiente angular tem que ser no inverso com sinal trocado, então eu tenho que saber, essa reta passa por esse ponto, então vamos lá. Eu acho só MR, MR vai ser quem? Menos 5, Y menos Y, menos 3, menos 3 menos 1, menos 8 sobre menos 4, que dá 2. Então eu já sei que MS, a coeficiente angular dela vai ser o inverso com sinal trocado, menos 1 meio. Agora, quem é o ponto médio aqui? O ponto médio vai ser X, a soma, menos 3 mais 1, mais 1 mais 3, dividido por 2, e menos 5 mais 3, dividido por 2. O ponto médio vai ser menos 3 mais 2, menos 2 por 2 dá menos 1, menos 5, mais 3 dá menos 2 por 2 dá menos 1 também, né? Então eu tenho isso aqui, e tem um ponto, ponto M, menos 1 e menos 1. A equação da mediatriz vai ter esse coeficiente angular e passar por esse ponto, que é esse ponto aqui. Coeficiente angular é porque é perpendicular, se é perpendicular, o MR é o inverso de MS. Então eu vou fazer, Y menos Y lá, igual a M, X menos X A, igual a X A, igual a X A. Y menos, com menos da mais, Y mais 1, M, menos 1 meio, X menos, com menos da mais. Vou eliminar esse 2, cara, 2Y mais 2, aí menos 1 menos X, menos 1 menos 1, passa para cá. X mais 2Y, 2, menos 1 vem mais 1, 3, igual a 0, né? Aí, essa é a equação da mediatriz, X mais 2Y mais 3, igual a 0. Então, para eu achar a equação da mediatriz, o que é que eu faço? Eu acho o coeficiente angular da reta que passa por esses dois pontos, porque a mediatriz é perpendicular a essa reta. Então, o coeficiente angular de 1 é o inverso da outra, com sinal trocado. Sabendo que MR é 2, MS é o inverso, com sinal trocado. O inverso de 2 é o meio, que é o menos 1 meio. Bom, feito isso, eu tenho que saber que um ponto aqui, esse ponto. Mediatriz é no meio, então, eu acho o ponto médio. Esse ponto médio vai ser o quê? A média e a equação médica, aliás, dos pontos A e B. Somos X dividido por 2, somos X dividido por 2. 1 mais 1 mais menos 3 é 1 menos 3, dá menos 2, dividido por 2, dá menos 1. 3 menos 5 dá menos 2, dividido por 2, dá menos 1. Então, o ponto médio, dividido por 2. Achando MS e o ponto médio, aplica essa fórmula que é mais rápida. Y menos Y é M, X menos X A. Aqui, Y A e X A, eu posso até colocar Y M, né? Porque o ponto é M. Y M e X M. Esse M é o M, é um meio. Eu estou usando aí M com o coeficiente angular. Porque o TAP eu uso A. Mas como aqui tem o A da equação para não trabalhar, eu coloquei M, né? Bom, ficamos por aqui. Bom, ficamos por aqui. E aí E aí E aí